Você que quer trabalhar comunicação, voz, lembre, dois ouvidos e uma boca. Você tem que ouvir muito, cara. Quem é sua referência? Quem você gosta de ouvir? Ah, eu quero ser igual ao Emerson França, então ouve bastante o que a gente faz. Ah, eu não quero ser igual ao Emerson, eu quero ser igual aos meninos, ouça. Por quê? Eu ouvia muito, cara. Baita comunicador. Ninguém imaginava que o Lombardi não fazia rádio, era só televisão. Não, eu tava no rádio. Cara, o Lombardi começava a falar, a oração do lenço abençoado era algo fantástico. Quando começava o programa do Silvio Santos, que eu via com a minha avó, eu lembro que eu via, eu tenho duas lembranças fortes de criança, que era ver A Praça é Nossa com a minha avó, que era com o Golias. Ô Golias. A velha surda era a coisa mais absurda. Pra mim era o melhor também. Rony Hills. Explodiu minha cabeça a velha surda. Rony Hills, o ator. Rony Hills. E ver esses caras, era uma lembrança. E o Lombardi no programa do Silvio Santos, que começava lá, a hora que o Silvio falava, fazia o programa, tinha o show lá, mas a hora que vinha o Lombardi, uma coisa assim, uma voz que você falava, nossa, cara. E sabe uma curiosidade que ele me contou, que poucos sabem, vou falar pra vocês aqui, o Lombardi, quando o Silvio, o Lombardi era locutor de cabine da Globo. Os programas antigamente eram todos ao vivos, na televisão. Então a locução era ao vivo. Vem aí a nova novela da Globo. Era ao vivo, o cara era da cabine, era locutor de cabine, ele era locutor de cabine da Globo. O Silvio chama ele. Isso ele me contou, particularmente, numa mesa, igual vocês aqui. O Silvio chama ele e fala assim, olha, eu vou fazer e você? O locutor mais famoso do Brasil, sem saber quem você é, você nunca vai aparecer, tá certo? Aí ele falou, tá bom, não assinaram o contrato de exclusividade no sentido de, ah, você não pode aparecer. O Silvio falou, eu vou fazer e você o mais famoso sem você aparecer. Você topa? Eu topo. E assim fez, né? E assim fez, né?